10 dólares muito fáceis no airdrop da Bitwins Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês, eu é o Ivan Deixe seu like, se inscreva no canal Excelente airdrop bot da Bitwins Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo Pessoal, 4 estrelas e meio, e meio, Twitter, Telegram, Face 10 dólares como um valor estimado Que equivalem a 50 BWM Fechou? Então esse é um bom projeto, tem um bom Twitter Eu sempre olho no Twitter pra dar uma olhada Eles tem um bom Twitter com postagens Inclusive, eles tem lá a postagem oficial do airdrop Então aqui, a primeira postagem deles é a do airdrop Beleza? Então é oficial esse airdrop aqui Vamos conseguir ganhar um dinheirinho bom Beleza? Então aqui embaixo, você vai iniciar o bot Juntar o Telegram, fazer o retweet, curtir a página deles E vai preencher as suas informações Ficando aqui embaixo, airdrop Ele vai te deixar aqui no bot da BWM Você vai abrir, tá? E esse bot é bem fácil de fazer, tá? Então vai ter os botões aqui embaixo Pra você preencher, você vai clicar neles e vai fazer, tá? Então, vejam que é um bot bem organizado, tá? Então, por exemplo, você vai clicar na opção Facebook Ele vai te dar o Facebook dele, você vai seguir E ele vai pedir aqui, ó Pra você colocar o seu Facebook por file link, tá? Muito fácil Por exemplo, aqui, ó Meu Facebook por file link, tá? E aí embaixo, ó Por exemplo, o Twitter Ele vai te dar o Twitter deles Você vai clicar Ele vai pedir pra você o seu por file link no Twitter Você vai preencher aí abaixo, ó Beleza? Muito facinho, tá pessoal? E-mail, né? E vai pedir pra você também, ó A wallet, ó IRC20, tá? Aqui, ó IRC20 Você preenche Beleza? E só isso, tá? Não tem segredo nenhum Depois você vai ter os botões aqui embaixo, ó Você clicar aqui em referir o link Ele vai te dar o seu link de indicação Você clicar aqui em balas Ele vai te dar aqui as suas referências, beleza? Lembrando aqui, ó Que o token As tarefas, ó Elas são verificadas aqui, ó No final do airdrop, tá? Então, se você não faz referência O seu saldo vai ficar aqui como zero, ó Vai ficar zero aqui E aí no final do airdrop Eles vão fazer a verificação manual, tá? Manual Pra poder verificar as suas tarefas Então não burlem o airdrop Façam corretamente Sem fazer contas feitas, beleza? Então é isso Espero que tenham gostado Excelente projeto da BitRing Com um bom airdrop Muito obrigado Espero que tenham gostado E é isso aí Valeu